Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje dia 22 de junho, hoje é quinta-feira e somos convidados a ter este encontro com a palavra. Gente, eu tenho recebido tantas mensagens de tantas pessoas que estão felizes com o programa e eu fico mais feliz ainda, eu fico mais feliz de poder chegar até o seu coração, de poder chegar até a sua casa, de poder, com palavras simples, e não que eu falo com palavras simples porque eu me esforço, mas é porque é da minha simplicidade mesmo e eu sinto que da palavra de Deus não precisa de grandes coisas, mas me preenche o coração, saber que esse projeto que começou tão pequenininho, tem crescido e tem chegado a tantos cantos, a tantas pessoas. Minha vontade mesmo era poder dar um abraço gostoso em cada uma de vocês. Tem pessoas que me encontram na rua, padre, me dá um abraço. E eu faço questão de dar um abraço. Ainda essa semana numa pizzaria uma mulher falou, padre, hoje é meu aniversário e eu estou te conhecendo pela primeira vez, me dá um abraço porque eu te acompanho pelo programa. Então a minha vontade é poder abraçar cada um de vocês que assiste o programa e que diariamente tem esse encontro com a palavra. O encontro não é com o padre Túlio. O encontro é com a palavra de Deus. O encontro é com essa palavra que todos os dias nos ensina algo novo. Tá bom? Então vamos ver o que a palavra vai nos ensinar hoje. O Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, quando orar, diz, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras, não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, hoje, continuando a palavra de ontem, né? Continuando, a palavra vai dizer quando orardes não useis muitas palavras. Não é o excesso de palavras que vai nos conceder a graça. a gente vai ver pessoas que não chegaram nem pedir e alcançaram, né? Até porque Deus conhece o nosso coração, é isso que está dizendo. Porém, não quer dizer que a gente não tenha que pedir, né? Eu preciso colocar, apresentar a Deus os meus pedidos. Eu preciso saber pedir, saber como pedir. Mas é bonito porque Jesus vem nos apresentar uma oração que é como se fosse... É a oração completa. É a oração completa e é a oração do Pai Nosso, né? E é interessante, eu tive uma experiência tão bonita. Há uns dias atrás, eu fui visitar um quarto de paciente, tinha um evangélico e tinha um boliviano. E o boliviano, ele estava falando em espanhol, mas a gente consegue se comunicar bem. Mas naquela visita, o evangélico também aceitou participar da oração. Então, nós fizemos uma oração juntos. Ali, falei de Deus, pude falar de Deus, tanto para o evangélico, quanto para o boliviano que era católico. E depois nós fomos fazer a oração do Pai Nosso. A nossa oração do Pai Nosso, ela se difere um pouquinho da oração que o evangélico faz. Em algumas palavras, né? Mas é o mesmo sentido, é a mesma oração, mas somente a palavra muda. Mas aí, então, ficou eu rezando o Pai Nosso. O evangélico rezando o Pai Nosso, ali, de perdoar as dívidas. E aí, o boliviano rezando em espanhol. E nós três rezamos em voz alta. Mas foi tão bonito, porque nós três estávamos fazendo a mesma oração, de formas diferentes. Mostrando, assim, essa unidade. E depois eu ainda falei para eles, vocês viram o que acabou de acontecer aqui? A unidade que a gente conseguiu nas culturas, na devoção, na fé diferente. Porque a oração do Pai Nosso, ela é universal. A oração que a gente não deveria ficar um dia, sequer, sem fazer a oração do Pai Nosso. Um dia sequer. É triste. Porque tem pessoas que nem lembram de fazer uma oração do Pai Nosso. Nem lembram. E a oração que a gente está chamando Deus de Pai. Não é meu, é Pai de todos. A gente sabe que, Pai, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Ele é santo. Venha a nós o vosso reino. É o reino de Deus que eu quero que se estabeleça na minha vida. Seja feita a vossa vontade. E aí, muitas vezes, é difícil, porque a gente quer que Deus faça a minha, a nossa vontade. Não, mas é a dele que é superior, porque é ele que tem o conhecimento. E ali, então, assim na terra como no céu, o Pão Nosso de cada dia dá-nos hoje. É um Deus que nos alimenta. É um Deus que está ali nos oferecendo o melhor. O Pão Nosso que dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nós contamos com a misericórdia de Deus a partir também da nossa condição de termos misericórdia com o irmão. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É um Deus que nos livra da tentação. É um Deus que nos concede ali o livramento do mal. Olha aí! Que oração mais bela! E como devemos colocá-la em prática? Quando a gente pega a primeira leitura de hoje, olha que bonito. São Paulo. São Paulo é apaixonante. Eu falo que na passagem de hoje, São Paulo assim, ele mostra o quanto que ele é carinhoso. Olha aqui! Irmãos, oxalá pudessem suportar um pouco de insensatez de minha parte. Na verdade, vocês me suportam. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Olha aí! Eu tenho um amor tão grande que eu tenho ciúmes de vocês. Assim como Deus também, né? Fui eu que vos desposei a único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. E eu que cheguei aqui para vocês e te apresentei o Cristo. Porém, receio que como a Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu tenho medo de vocês se perderem, né? De fato, se aparece alguém pregando outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro Evangelho que não acolhestes, vós os suportais de bom grado. São Paulo, mais uma vez, dizendo, olha, vão ter outras pessoas pregando um Cristo que não é o Cristo que a gente pregou. Vão ter outras pessoas pregando coisas que não têm a ver com o que a gente pregou. Com o que a gente prega. E aí vocês vão olhar para isso e falar, nossa, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Cristo verdadeiro. Eu tenho ciúmes e eu tenho medo de que isso possa acontecer. E como que São Paulo estava ali entendido disso, entendido. No entanto, eu entendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos. E eu gosto muito dessa passagem porque, na verdade, muitos se colocam nessa condição. superapóstolos. Eu me coloco ali como um pobre padre, um simples padre. Não sou super em nada. E é interessante que algumas pessoas querem me colocar como super. Tem casos lá dentro do hospital que a pessoa chega e fala, Ah, padre, depois que o senhor me deu a bênção, eu tive alta. Depois que o senhor me deu a bênção, eu melhorei. Eu tomei água benta da missa. E aí aconteceu isso. Eu quero te agradecer porque o senhor... Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Você recebeu a bênção de Deus. Vai lá no sacrário. Vai lá no sacrário. Não existe super padre, superapóstolo, superpastor. Não existe. O super mesmo é Jesus Cristo. E se alguém se apresentar como super, desconfia. Desconfie. Mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não sou o quanto a ciência. Eu vou, o tenho demonstrado em tudo e todas as maneiras. Acaso cometi algum pecado? Pelo fato de vos ter anunciado o evangelho de Deus, gratuitamente, gratuitamente, não tem preço. Não tem preço. A graça de Deus não tem preço. Para você vir, despojei outras igrejas, e quando estando entre vós, tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém. Em todas as circunstâncias, cuidei e cuidarei ainda de não ser pesado a vós. Ou seja, São Paulo, ele está dizendo que ele se preocupa muito com essas pessoas que talvez vão crescer os olhos com aquilo que pode parecer super. Mas não é aquilo que ele pregou. É como se ele falasse, olha, prefira a simplicidade. Confie nessa simplicidade desse Deus simples, desse Jesus, que sempre foi simples. Que a gente possa buscar isso a cada dia. e que a nossa oração possa estar em dia. Que ao rezar o Pai Nosso, eu possa sentir que essa oração chega até Deus. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.